galera nós chegamos aqui na 226 galera hoje são 4 de abril de 2022 e os carros estão muito aqui na estrada viu agora eu vou botar o óculos aqui porque é minha habilitação é com óculos botar a coisa na habilitação é mais está ruim dia que esse óculos é muito grande assim agora foi legal que esse óculos é muito grande aí ele fica fica meio que que ruim para entrar aqui no dentro do capacete aqui mas quando quando aparecer dinheiro eu vou mandar mandar botar as lentes numa armação mandar botar uma armação tem lá em casa e é mais mais estreita e fica melhor de ficar melhor de de colocar dentro do capacete aqui que esse óculos aqui é muito grande e aí nós estamos chegando aqui na barra do corda da galera e a vila alvorada que pesado aqui estamos aqui na br226 a barra do corda tá pertinho ali na frente queria ver se se dava pra mim voltar pelo menos antes de meio dia não sei se vai dar certo não vê aqui como vai ser os corre aqui na cidade a para inclusive eu vou tirar até o tirar o papel do de renovar jurema aqui galera eu ainda não paguei ainda é 85 reais só que a jurema paga paga de de renovação da placa dela é só o só o licenciamento que ela paga eu não tem mais negócio de IPVA e eu o dpvat também o governo federal tirou né aboliu aí só é 85 reais só o documento dela aí eu vou ver se dá pra pagar hoje o documento da jurema a faculdade aí é um sobrinho que estuda aí o mario estuda aí nessa faculdade aí e aí e aí nós estamos chegando aqui na barra do corda maranhão rapaz e o o cordinho tá cordinho é o time aqui da barra do corda tá tá disputando o maranhão e tá em primeiro lugar da chave dele menino cordinhozão bater o pinheiro por 3 a 2 aqui dentro tá é topado mesmo cordinho e aí e aí e aí e aí tanto ele saiu da da do risco de cair para segunda divisão como e aí tá em primeiro na chave dele lá o cordinhozão tá topado ele na primeira fase ele foi ruim demais agora na segunda fase se recuperou e aí porre também e aí 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 e nós estamos na barra Cidade que nem a Barra do Corda Aqui para nós que moramos ali no São Raimundo É perto, só são 60 km E tem estrada também É bom demais Aqui na Barra do Corda tem quase tudo Aqui na Barra São bem pouquinhas coisas que não tem aqui na Barra Que é preciso Ir para outra região Para você conseguir Mas a maioria das coisas aqui tem Aí é bom demais Para nós ali ficar pertinho É bom demais E eu vou Eu vou encostar bem aqui Eu vou encostar bem aqui galera Bem aqui no Aqui na Multicar Aqui Eu vou Eu vou encostar aqui Aí daqui a pouco eu volto Aqui para baixo Aqui bem aqui começa a Avenida Rio Amazonas E aqui para a esquerda vai para o Para o Grajaú Aqui para onde eu estou mostrando O carro dando uma rézinha aqui E agora eu vou Eu vou encostar aqui galera Pois é galera Valeu aí Um abraço para todo mundo Daqui a pouco a gente volta de novo com vocês Já já a gente está de volta Valeu aí Deixa eu passar esse pessoal aqui Para eu não poder atravessar aqui Um abraço para a gente